E aí pessoal, tudo bom com vocês? Se inscrevam no canal igual a Batata Frita está dizendo. No vídeo de hoje eu vou revelar finalmente a minha skin de ano novo. Como que eu vou passar o ano novo? Porque vocês estão ligados que ano novo pra gente é no Roblox, né? Principalmente no Murder. Então eu já fiz a minha skin de ano novo. Eu acho que ela tá muito fofinha, eu amei a minha skin de ano novo. Mas eu não vou revelar tão cedo assim pra vocês, né? Então o desafio de hoje é aqui no Murder e se eu morrer eu vou mostrar a minha skin. Não é tipo, ah, eu vou morrendo e vou mostrando a minha skin aos poucos. Não, não vai ser assim. É se eu morrer na primeira partida, pá, morri, eu tenho que mostrar a skin. Então a gente tem que ficar aqui no modo hardcore, que no caso é assim. Não posso morrer de jeito nenhum. Mas gente, ela tá muito linda, sério. Eu tô amando a minha skin de ano novo. Vocês comentem aí se vocês já fizeram a skin de vocês. Eu fiz a minha skin. Confesso que eu não comprei nenhum item novo. Então toda a skin que eu fiz é com itens que eu já tinha no meu inventário. Ai meu Deus, da onde veio esse barulho de faca? Eu tô noob, gente. Eu realmente não lembro da onde veio. Ó, veio daqui. Caraca, que menina pro play. Aê moça, obrigada. Aí viu, você me salvou. Aê, gente, eu sou assassino. Então nesse vídeo, não. Nessa partida, eu tenho que ser muito pra play pra não morrer, gente. Sério. Eu queria matar esse menino primeiro. Só que ele foi pra lá e eu não vou ir pra lá. Porque lá deve ter um monte de gente. Por favor, que o xerife não apareça assim do nada. Ele me deu um tiro na cara. Porque eu, sinceramente, eu quero ganhar essa primeira partida. Por favor, né? Convenhamos. Deixa eu vir pra cá. Ó, eu não sei, eu não sei qual que eu mato primeiro. Eu tô com medo de... Tá, eu vou matar logo todo mundo. Não quero nem saber. Tem muita gente aí pra cá. Então tá top. Ó, a menina era xerife. Pelo menos isso eu já sei, né? Que a menina ali era xerife. Morre. Nossa, aquela menina ali passou ali. Nossa, com certeza ela vai pegar a arma. Ou se eles já não pegaram, né? Ó, o menino aqui. Nossa, esse menino parece ser pro player, viu? Não. Nossa, quase que o negócio vai lá na Cuxixina. Cê tá doido, gente? Tá, ó. Ai, o efeito fica. Morre, bitizinho. Ah! Não! Não, 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 não. Ele tava lagado. Eu vou ter que mostrar a minha esquinha. Não acredito. Tô triste. Não queria mostrar agora. Ah, não. Tá bom, gente. Eu vou mostrar. Mas primeiro eu quero falar pra vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Pra vocês não perderem quando sair vídeo novo. Gente! Vocês estão preparados pra verem a minha skin? Olha que skin linda, gente. Eu amei ela. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O meu chapéuzinho, né? Porque, gente, é de lei. Pra quem não sabe, eu falei no vídeo anterior, esse vi, esse vídeo, vê? Esse chapéu é meu, gente. Então se vocês quiserem comprar o meu chapéu no Roblox, é só ir lá no meu perfil do Roblox e ir lá na minha skin que vai estar lá pra vocês comprarem. Ele é bem baratinho, então ele, gente, ele é muito fofo. É muito a minha cara, viu? Eu amei demais. A roupinha também tem no meu grupo do Roblox e short e uma blusinha. Então se você gostou da skin, da skin não, da roupinha, vai lá no meu grupo do Roblox. Tá tudo aí na descrição, todos os links. E tem esse negócio aqui de ombro, né, gente? Que é um item de alguma pessoa aí que eu não sei quem é. Mas é sobre isso. Meu Deus, o Morte também ali. E tem a bolsinha e o óculos e a face e o cabelo, que eu esqueci de falar tudo praticamente, né? Mas é isso. Eu gostei, eu achei que ficou muito ano novo, muito branco e essas coisas. E o Bander tá vindo pra cá, e tá caramba. Meu Deus, ele tá vindo. Socorro, gente. Socorro. Tô com medo de eu não conseguir pegar a arma. Mas eu tenho fé, gente. Tenho fé. Eu vou conseguir pegar. Vai, gente. Ele deve estar ali, provavelmente. Peguei, peguei, peguei. Arrasei. Arrasei, arrasei. É isso. Ah! Meu Deus do céu, que susto. Não, ele me matou no último vídeo. Não! Sai daqui. Sai daqui, sua peste. Não! Ai, caramba. Nossa. Dei um grito que eu estourei meus próprios tímpanos. Gente, eu não consigo ganhar desse cara. Ele anda muito rápido. Olha só como ele anda rápido. Ah lá, ganhou. É sobre isso, né, moço? Sua... Sua rosto feliz não me engana. Olha aqui pra mim. Tá dando deb. Vem cá. Vocês não têm espaço... Gente, teve urso. Teve urso de Natal? Teve pet? Gente, eu não vi. Será que foi o vídeo que eu passei tão rápido que eu não vi? Meu Deus! Tem pet de Natal. Eu vou botar o nome de fofinho. Fofinho, você é o nosso pet de Natal. Gente, eu nem vi que tinha pet de Natal. Olha que gracinha. Ele é muito lindo. Ele é raro, será? Porque ele é muito bonito. Não, ele não é raro. Nossa, gente. Que pet lindo de Natal. Achei muito fofo. Tanto que o nome dele agora é fofinho, né? Sei lá por quê. Eu gostei do nome dele. Enfim. Agora eu vim pra cá. Eita! Socorro! Já me mataram? Gente, tá todo mundo ficando pelado aqui no murder. Gente, eu já resetei. E apareceu a minha roupinha. Porque misericórdia, né? Imagina ficar sem... Não, não sei. Não sei louco. Esse cara é meu amigo. E ele ainda tá com skin de Natal. Cara, mude, mude, mude. Skin de Ano Novo agora. Agora mude. Ó, gente. Quem é o murder? Por favor, colaborem. Ó, essa menina ali não é... É ela, né, cara? Eu tô ligada. É ela. Ó, é ela. Não, não é ela. Não é ela, é ela que ali vocês viram. Meu Deus, chocada passada. E cadê? Cadê? Cadê a manga? Ai, ai, ai. A arma tá ali. Meu Deus do céu! Meu pai do céu! Uau! Finalmente! Finalmente eu arrasei nesse vídeo. Um dab pra você, mocita. Um dab. Finalmente! Palmas pra mim. Agora eu vou zerar esse vídeo arrasando. Não é possível. Porque na primeira vez que eu fui matar esse vídeo, o que aconteceu? Eu fui lá e morri. Então eu espero que na segunda eu vou lá e arrase, né? Convenhamos. Mata, mata. Mata também. Morre, menina. Eu, hein? Você tá achando que eu sou quem aqui? Não, gente. Não dá. Não dá pra não arrasar nesse vídeo. Eu tenho que arrasar. Não é possível. Ó, ai, que susto. Eu tô me assustando com esse urso atrás de mim. Ô, gente. Ô, gente. Já começou essa menina me dando olé. Ó, vou te contar, viu? Não, mocita. Não. Sem olé, sem olé. Ó, já fugiram. Já fugiram. Vou te contar, viu? Deixa eu descer lá embaixo. Pra ver se tem alguém aqui dentro. Não tem ninguém aqui dentro. Que delícia, hein? Eu tô arrasando nesse vídeo. Não é possível. Ó, matei. Nossa vida. Nossa vida. Tô arrasando. Tô arrasando demais. Tá, deixa eu... Ó, ó. Eu sei, moça. Eu sei que você tá me vendo aí. E você acha que eu sou burra, é? Nossa, moça. Agora você foi sonsa. Porque não é possível. Ó. Já tô vindo. Já tô vendo que a mocita já tá vindo. Tô com medo dela, gente. Sei lá. Ela parece ser pro player. Ué? Da onde veio esse tiro? Socorro. Ah, ela tá ali. Mocita! Eu te vejo. Ai, meu Deus. Ela é pro player. Gente, socorro. Socorro, socorro, socorro. Eu quero ir lá. Mas... Ó, o meu pet, pelo menos, ele também se clamufa. Ó, ok. Ela foi pra lá. Ela foi pra lá. Eu acho que só falta ela, gente. Socorro. Eu pulo mesmo, porque eu sou dessas, entendeu? Ô, meu Deus. Ela tá indo embora. E ela foi-se embora. Ok, ok. Ok, ok. Moça, eu tô com medo de você, moça. Ó, ela tá vindo pra lá. Certeza que ela tá indo pra lá. Certeza. Moça, eu te vi. Mentira, eu não te vi, não. Mas tudo bem. Moça, por favor. Eu quero ganhar. Você é muito noob. Mentira, você é pra player. Ó. Ganhei. Meu Deus. Ganhei. Agora eu vou ficar assim, ó. Flutuando eu e o meu pet. É sobre isso, né, friends? Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da minha skin de ano novo. E um salve pra todos os inscritos que estiveram aqui. E é isso, um grande beijo e feliz ano novo pra todos vocês. Um beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.